Bom, enquanto os meus olhinhos estão secando, para eu ir adiantando aqui, você também ir adiantando, assim o seu trabalho vai ficar mais dinâmico, é sempre legal você aproveitar enquanto uma coisa está secando, enquanto você está em algum outro processo mais demorado, para adiantar as outras partes. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou começar então a pintar a armadura do Thor, né? A armadura é bem simples, ela é basicamente 3, 4 cores, que é preto, vermelho, para capa, né? E dourado. Então eu vou começar aqui com a capa, porque vermelho ele demora um pouquinho, algumas demãos, né? Para pegar a cobertura completa. Essa primeira camada, eu quero fazer ela um pouquinho mais escura, porque vai ser igual a gente fazendo o rosto. Eu gosto sempre de começar com uma base, né? Uma pintura base mais escura, para ir clareando nas camadas seguintes. Então é isso que eu vou fazer aqui. Fazer um vermelho, misturo com um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom, também escuro. Toma cuidado aqui na hora de pintar perto da pele, que foi onde eu já pintei. Tchau. 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 Tenta pintar em todos os cantinhos. Se você tiver dificuldade Em cantinhos como esse Com um pincel grande Deixa e depois passa um pincel pequenininho É mais seguro Depois da primeira demão Deixa secar para poder aplicar a segunda Então aqui eu tenho a pintura da base Da minha capa E antes de começar a detalhar a capa Isoladamente Eu vou também já fazer a base Da minha armadura Porque aí depois eu detalho tudo junto Com bastante cuidado Eu dou a primeira demão Deixo então a primeira camada secar Para dar continuidade Nas próximas camadas Peguei aqui um pincel menorzinho Para me ajudar nos cantinhos Toma bastante cuidado Aqui nos cantinhos Para não borrar Nessa hora Nessa hora é importante Com um pincel menorzinho E delicadamente nos cantinhos Para não borrar Agora que eu tenho a base De toda a minha pintura Feita Eu vou começar a detalhar Começar aqui pela capa Aqui eu fiz a base dela Então eu vou Fazer uma mistura Com um tom mais claro Mais com um vermelho Mais vivo E aqui o objetivo É tentar deixar esses sulcos Mais escuros mesmo Para dar aquele efeito De luz e sombra Essa primeira camada Você vai ver que ela Não vai conseguir dar Uma boa cobertura Porque é o claro Sobre o escuro Mas depois você vai À medida que você for Passando mais camadas Aí vai ficando bem legal E o E esse lado mais claro Ele vai surgindo Você pode estar se perguntando Por que que não é o ideal Fazer o contrário Pintar de claro E depois escurecer Mas com essa técnica Você consegue um resultado Mais natural Com efeito de luz e sombra Ela vai dar um pouquinho Mais de trabalho Mas só que O resultado Você vai ver Que ele é muito mais legal A qualidade da pintura Ela é muito melhor Você vai passando Camada por camada Eu estou usando aqui agora Uma tinta vermelha Agora eu não misturo Ela com mais nada Deixo ela No tom dela próprio Lembra Quero lembrar que essa parte Você faz em camadas finas Não precisa diluir muito Não porque senão Ele não vai pegar A tinta Mas uma coisa importante De fazer É passar Aqui a mão Eu gosto de passar A mão mesmo Melhor do que Algodão Ou qualquer outra coisa Que é para Tirar a marca Do pincel E espalhar bem A tinta Olha só Como fica legal Esse efeito De sombreado Onde as partes Mais Profundas Elas ficam Mais escurecidas Agora eu vou fazer Esse mesmo efeito Aqui na frente Vou dar Uma impressão De reflexo Para destacar Os pontos Aqui Da armadura Como eu já pintei De preto Eu vou agora Fazer Uma mistura De preto Com um pouquinho De branco E vou fazendo Camadas cada vez Mais claras Eu faço O mesmo esquema Aqui Aqui Para reforçar Eu faço Passo Nos cantinhos Aqui Para reforçar Esse Esse sombreado Nas partes Escondidinhas Assim Ele dá Um efeito De sombreado Como se A luz Estivesse batendo E aqui embaixo Ficasse escuro Porque essa parte Aqui está cobrindo Aqui eu passo Um cinzinho Como se fosse Um reflexo Um 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 Aqui Um Aqui Um Ó, você tá vendo como o efeito do reflexo ele começa a aparecer? E aí aqui em alguns pontos eu faço um risquinho mais claro. Tchau, tchau.